E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o nosso glorioso Playstation 2. Desta vez é o InEleven Weniag 13, temporada 2016, o patch foi recém-lançado aí no dia 10 de novembro, ou seja, tem as principais transferências aí. Vale destacar que o patch foi feito com base no InEleven 10 e vocês podem, é claro, encontrar pra download lá no blog do canal, todos os links, tudo ok, tudo bonitinho, vocês encontram lá no blog e além desse vários outros games também. Eu acho que quem acompanha o canal já sabe de cor tudo isso, né? Então bora lá partir o gameplay. Começando aí pelas seleções, todas elas, pelo menos segundo o criador, estão atualizadas e também com os uniformes licenciados. O patch também tem aí o campeonato inglês. Olha aí que legal, o brasileirão da série A 2015, atualizado até o dia 10 de novembro. Essa aba Champions aí traz um punhado de clubes europeus, como da Alemanha, da França, enfim. Olha aí a série A italiana. E essa aba traz um punhado de clubes sul-americanos, né? É legal pra jogar a Libertadores da América. O campeonato espanhol. E agora a série B. Esse daí, pelo menos 80% dos clubes estão atualizados, ok? Mas infelizmente não são todos. Bom, então vamos lá. Desta vez aqui eu vou jogar com o Sport Recife, que tem muita gente me pedindo. E fazer um amistoso contra algum clube aqui, deixa eu ver. Contra o Figueirense, eu acho que eu nunca escolhi em nenhum outro vídeo, não tenho certeza. Os uniformes aparentemente estão ok, mas é melhor a gente conferir lá na gameplay direto, né? Cinco minutos, o padrão vai ser o mesmo sempre. Os estádios são 35 opções, entre estádios brasileiros, sul-americanos, europeus e também asiáticos. Bem legal. Bom, já que escolhi o Sport, bora lá jogar, né? Na Arena Pernambuco. As escalações eu deixo a critério aí dos torcedores. Não torço nem para o Sport, nem para o Figueirense, então vocês vêm aí, ok? Bora lá, partiu o gameplay, vou deixar rolando aí a introdução. Pra dar pra ver bem os uniformes e também as faces dos jogadores, eu acho bem legal. Muitos bons jogadores em campo hoje. E aí? E aí? Aplausos 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 Pois é né rapaziada Se os uniformes não ficaram 100% idênticos Olha só o detalhe Das torcidas O pessoal do Eniag caprichou bem Nas torcidas ficou bem legal Aliás como faz falta aos times do Nordeste no Campeonato Brasileiro. Eu fico extremamente chateado quando eu vejo o Náutico cair, Santa Cruz ainda não conseguir subir para a primeira divisão, porque são clubes com torcidas espetaculares. Com sinceridade, eu sou aqui de São Paulo, mas nenhuma torcida de nenhum clube grande aqui de São Paulo chega aos pés de uma torcida do esporte, da torcida do Santa Cruz, da torcida do Náutico. O pessoal canta lá, é muito legal, é muito melhor do que aqui em São Paulo, não tenho dúvida nenhuma. E antes que alguém me enche o saco aí, eu sou paulista, mas não tenho problema nenhum em admitir isso. A Copa do Nordeste é muito mais legal do que o Paulistão. Eu queria muito mesmo, de coração, que alguma emissora, alguma TV aqui de São Paulo, transmitisse a Copa do Nordeste. É claro que o Paulistão também tem seu valor, o Campeonato Carioca também, mas a Copa do Nordeste, a torcida é realmente especial, ela dá um clima totalmente diferente, que nenhum clube aqui do Sul e do Sudeste consegue fazer. Bom, chega de puxação de saco também, né? Já falei muito aí da Copa do Nordeste, então vamos lá agora focar aqui no patch. Bom, ele tá bem atualizado, né? Pelo menos as principais transferências aí foram concluídas, e essa lentidão aí na gameplay, vocês sabem, né? Pelo menos quem acompanha já o canal já faz um tempo, eu tenho certeza que já sabe, eu estou jogando pelo emulador e o meu PC, infelizmente, não aguenta. Jogar e gravar ao mesmo tempo é uma tragédia, que pra mim, infelizmente, não tem jeito. Quem também não tem o Play 2 e quiser curtir o game, sempre vai existir a opção do emulador. Aí na descrição do vídeo tem um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PC SX2, que é o emulador de Play 2 para PC. Eu tentei explicar ao máximo possível pra que todo mundo conseguisse entender. É claro que, pra você ter um resultado aí satisfatório, é necessário ter um bom processador, especialmente um dual-core e uma placa de vídeo razoável, caso contrário, não tem chance. Ele faz o passe. Eles vão tocando a bola. Bom, rapaziada, outro recado aí é que esse pet está disponível lá no blog do canal. E além desse pet, vocês encontram um brasileirão atualizado, pet argentino, pet mexicano, pet árabe, pet chileno, pet da Copa do Mundo, pet da Copa América, enfim, tem tanto jogo lá que, com sinceridade, nem eu lembro mais. É muito comum a galera ficar me perguntando aí se tem o pet A, B ou C. Eu sempre respondo a mesma coisa. Olha lá no blog porque eu não lembro. Realmente, tem mais de 200 pets. É impossível decorar se tem todos, né? É impossível decorar se tem todos, né? É impossível decorar se tem todos, né? Ainda tem muito tempo pra reagir, hein? Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. É mais um pet atualizado para o canal. É mais um para a nossa coleção. Vale destacar que vocês encontram esse pet pra download lá no blog do canal. Então é isso. Por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like, ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Olha, esse foi um gol na resistência. Olha o virou desse gol. E aí está o fim do primeiro tempo. Que jogão por aqui, hein? Abriu o jogo por ali. Abriu o jogo por ali. Vai jogar agora? E aí está. E aí está.